Música 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 O café aqui cara, maluco Pô, quer atrapalhar a parada aqui não? Música Música A pistolinha quer trocar? Música 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 Ai cara, destruiu da puta velho Arr, Ara R Música Poxa Não! Toma! Troca porra nenhuma! Chora mais! Tô mexendo no botão! Tá de fábrica! Tá de fábrica, meu querido! Esquenta a cabeça, não! Esquenta a cabeça, não! Chora livre! Chora livre! Se pro filter, parceiro! Mete a cara no baço! Vem, vem aqui! Vem esquivando! Vem! Vem! Acertou! Vai! Mete a cara de novo aí! Vai! 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 Toma! 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 Mete a cara pra mim! Isso aí! A caixa atrapalhou! A caixa atrapalhou! Eu vou pegar um brinquedinho Vem! 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 Vai! Joga pra minha tela, cara! Eu tô olhando uma televisão, mano! Cê é louco! É super bom! É super bom, mano! É super bom, mano! Tem que ser duas televisão, cara! Ah, tá! Com certeza! Joga via rede, play 1! É, mas não é isso daí! Bota a cara aí! Vai trocar? Claro! Vai trocar se eu meter a cara? Pistolão, filho! Vai trocar! Pula, filho! Pula! Vai trocar! Pula! Vai trocar! Pergunta essa! Vai trocar! Tô trocando! Tem disposição! Bora! Toma! Caralho! Boa! 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 Mas eu tiro onda, hein! Deixa a peça pra mim, tá? Valeu! Mas eu tiro onda! Cê tava tranquilinho! Viu que eu meti a cara, né? Também voa, porra! Ah, então pronto! Não chora! Tá bonito! Vai invadir, porra! Tá bonito! Vai invadir, ó! Toma! Invade aí! Invade aí! Toma! Invade meu território aí! Otário! Otário! Lixo! Vem! Vem, filhão! Chora mais, vem! Lembrando que eu sou esse lado aqui! Eu sou esse aqui, ó! Chora! Vem! Correu, 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 correu! Eu vi que você correu! Eu vi que você correu! Eu vi que você correu! Vai! Vai, 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 vai! Mete a cara aí! Vai! Vai, fi! Vai, fi! Ah! Vai lá do bloco que é brancão! Branco aí, vai! Lembrando que o meu lado é esse aqui, ó! 4K, filhão! Toma 4K! Toma 4K aí, ó! Que caralho! Ah tá distante, tem que ficar do outro lado! Cararine, tô sem munição, porra! Porra que mentira Que mentira Que mentira Foi boa Quer trocar Demorou Demorou Pegou o fuzil Talvez então Porta e vai Toma nas corras Fecha a cara Corre que o terror chegou Corre que o terror chegou Tem pó aberto Isso Caralho Quando eu esquivei Foi foda Foi foda Malandrão Foi foda Foi foda O confronto é massivo Tô sem munição Ele vai ficar encurralado Eu ia desenrolar lá Tá ligado Ele vai ficar encurralado Nas caixas Tu acha que eu não estou ligado Da maldade não Vem 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 Mete a cara mano Mete a cara rápido Vou levar um presentinho pra você Rápido vem Não vai ficar na pela na granada Ah fala sério né Nossa vai se escondendo Ah eu estou me escondendo Ah mano Bora então hein Rasgar na bala então Tomando o colete Rasguei 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 na bala Filho da puta Rasguei na bala Filho da puta Chora Me encolhe não filho Como é que eu estou buscando Toma Olha lá o lixo Olha lá o lixo Vem mané Sou eu mané É um maqui parceiro Mete a cara parceirinho Vem bonito Vem Vem bonito Vem aqui no corredor comigo Vem Vem Tá com medo Vem Vem Sacanha não Sacanha não Tá com medo de muito nervoso aí filhão Saquinha Te matar de peça Correu Vem Toma Toma lixo Toma Vem Toma Vem 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 Ah moleque Chora mais Toma Toma Tomei Headshot Sou otário Morri mas tomou head Morri mas tomou head Morri Mas toma um head Antes de você explodir a granada Eu te dei um headshot Chora mais Matei mais bonito ainda Vem Porra de cara a bala Filhão da puta Seu otário De novo Seu otário Eu ia usar um de cima Corre Rola filhão da puta Caralho acabou a bala Fudeu Toma Toma lixão Você morreu também Caralho Toma tiro na cabeça Seu otário Seu lixo Já tinha dado a facada já Toma aí a facada na cabeça Otário Eu te mando um presente pra tu aí Corre Corre lixão Corre lixão Tá muito nervosinho Corre lixão Vai ficar aí Vai ficar aí Vou lixinho Toma aí Toma aí Presidente Toma Mas morreu Mas morreu Mas morreu Mas morreu Mas eu escrochei Cara Tá matando na granada Tô matando o headshot Quem tá escorrechando mais Eu tô gostando mais Já tava caminando Um pouco já Já tava Não Mentira Mentira Vê o replay depois Já tava caminando Um pouco Vai a gente ver lá Galera Comenta aí o que aconteceu aí O Nubi tá chorando Vem, vem, vem pulando Vem Vem, filho Vai Toma então Toma então Toma aí Toma aí Que que houve? Ah, que que houve? Teu boneco sentiu depois Nem viu o que aconteceu Vai pegar a granadinha? Ah, já começou a peidar, ó Já começou a peidar A granada na mira automática Eu só tô na manual Matar de pistola Não, mete a cara então, velho Que não prova aí Pode vir de a cara Vem, vem Vem Que para saber atirar, pô Demorou, vem Kika Kika, vai 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 I'm Gabe Logan You can't possibly win Caralho Sai, filha da puta De novo não Toma de novo, cuzão Ah, moleque Eu sou foda, parceiro Toma do mesmo jeito, cuzão Olha ele chegando aí, ó O pânico, mete a cara aí, pânico Vem, porra Quem tá escondido não sou não, filho Eu tô no meio da pista Tô no meio da pista, ó Quem tá escondido não sou não, filho Quem tá escondido sou não, filhinho Toma Abraio, botei no que tá Escurão, mané Escurão? Toma aí, mano Chora mais, vi Chora mais, filhão Pode chorar Eu deixo você chorar Pode chorar não, cara Eu tô aonde? Sou ninja, rapaz Vou pegar munição, mano Munição, caralho Olha lá, mano Lembrando que eu sou isso aqui, ó Eu sou o ladical, ó O pica Eu sou o pica, porra Porra, cara Tá lá, vi Mete a cara Pegou a granadinha Ah, pegou a granadinha Ah, moleque Não precisa de granada, não Pegou a granadinha Pegou, pegou Nem me de casa, não Palco, palco Porque não quer da granada Vem, vem Mete o cafopo aí, vai 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 Vai, fi Vai Vai, meu boneco Vai, meu boneco Bonitinho pro papai Isso aí Sabe esse meu negócio? Já Só quem tá te buscando Sou eu, filhão Já percebi Já percebi Você tá morrendo Você tá morrendo, porra Só isso que eu tô te falando Quem tá no prejuízo? Quem tá no prejuízo? Sou eu Tô vendo tudo Não, sou eu Você que tem que vir Entrar, filh Caralho, tá ali embaixo Ah, moleque Tá foda, velho Tá foda Tá chato já Tá chato Deixa eu tocar um pouquinho Tá chato Vai buscar um pouquinho pra quê? Eu quero arma, porra Quero tomar um K-47 Ali, ó, ó Eu quero mais arma Eu quero largar o dedo Eu quero largar o dedo Não interessa Eu quero largar o dedo Vou ter bala Eu quero ter bala Eu quero ter munição, ó Eu ostento Eu ostento, parceiro Chora, chora Nós ostentos aqui Olha lá, tá no guarda Quer que eu pegue aí? Vem Quer que eu pegue aí? Aí, pega mais uma Tô ligado em tutaca Caralho, saiu do... Chora mais Chora mais Abre o choro Busquei aí Busquei aí Tô blindão Tô blindão, filho Tô blindão Lembrando que o pai é lá de cá O pai é lá de cá O pai é lá de cá Eu quero arma, parceiro Não tem massagem, não, parceiro Chora Nós ostentos a fuzil aqui, mano Chora mais, filhão Porra, que tiro Que tiro foi esse, hein? Puta, entra, entra Pode? Filhão Ah, peido To,았어 Tô dando tamanho Buscar arma É, cara Ué Peido Acabou o jogo mesmo Ganhei Pô, tem que te buscar toda hora no mesmo lugar. Caralho! Tá que nem contra o marco. Eu tenho, cara, eu tenho que pegar arma, pô. Eu tô gastando bala em tu, cara. Tá que nem contra o de namorado, tem que ir toda hora. Mas eu tô gastando bala em tu. Vai ficar chorando, joga, senta aqui e joga, mané. Vai ficar toda buscando o conetor? Moleque, vai ter que pegar arma. Olha, eu não sei o que é na hora do combate. Tem que ficar atrás de tu, cara. Caralho, ganhei, ganhei, ganhei. Cara, eu tenho que pegar arma, porque se eu não pegar arma, vai acabar a munição, né? Eu tenho que pegar arma, filho. Não, eu tenho que pegar ou não tenho que pegar? Moleque de Deus. Eu tenho que desculpa o que é só não pegar. Ah, mano, deixa o like aí, mano.